Como é que vocês estão? Comigo está tudo ótimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou fazer aqui unboxing de mais um item Comprado naquela mesma loja que eu falei Em Madureira Vocês podem ver eu comprei um teclado Da marca WAPE Vocês podem estar vendo aqui ó Suspension Keyboard Realmente ele parece ser muito alto Parece ser alto mesmo Suspension Keyboard Suspension Keyboard Ou seja, suspenso e qualidade muito boa WB711 Teclado Gamer Qualidade boa Teclado Gamer Suspension É como vocês podem ver é um produto chinês né Mas como vocês viram no título ele custou 25 reais E parece ser muito bom Vocês podem ver aqui também ó Que o As outras direcionais do WASD É azul Cor diferenciada Escrito aqui É Suspension Keyboard Ou seja, teclas suspensas É Supura deste jeito confortável Fácil de limpar Fashion É E Generoso É Generoso Grande Bonito É Definido em laser Nada de mais É Lápodas no display No mouse No mouse No mouse Olha só Ele tem um sistema que não derrapa E temos um pedacinho escrito em português Olha só que interessante Desenho Novo desenho adaptado para maior conforto Portão de enrolamento para fácil navegação na internet e documentos Resolução de 1000 dpi Precisão lógica sobre várias superfícies exceto vidro 2,0 USB interface Controle Conecte o mouse na entrada USB Ou os dois de seu computador portátil Diga que seu computador ou portátil a instalação é automática E Na embalagem E o cara começa um pedaço de plantação létida Que nem o outro E Chega de mostrar a embalagem Vamos mostrar O teclado Vamos lá Tchu 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 Pronto tirei o plástico Vocês podem ver o teclado É realmente bonito Não vem com nenhum pretor fio Mas o idioma funciona, tá valendo Podem ver aqui WSD Coloridos, bonitinho, lindo E realmente O teclado é bem alto Olha só isso Vou pegar aqui o outro teclado pra mostrar pra vocês a diferença Os dois teclados Como vocês podem ver Essa é a altura de um teclado normal E essa é a altura do teclado que eu comprei Olha só, é bem alto mesmo Realmente é bem alto Vou botar aqui Vê se ele tem mais adereços Não é mecânico, como vocês podem ver Não possui nenhuma tecla É de atalho, nada Eu também optei por não comprar Tinha lá também Como vocês podem ver aqui O meu espaço de O mousepad é bem pequeno Tinha um teclado menor Não é um teclado menor Mas ele custa 25, bem barato E é bem alto E realmente tem as teclas bonitinhas Eu gostei do teclado Achei ele bem custo-benefício É a primeira reação dele, tá Vamos agora Testar ele, né Claro USB 2.0 normal, tá Não é entrada de Os teclados velhos USB 2.0 normal Como a gente está vendo aqui O driver está sendo instalado Aqui, está sendo instalado Depois no próximo vídeo Eu mostro para vocês esse Meu tablet aqui Que é o Softone Ele é várias coisas ao mesmo tempo Ele é computador E Android também Ele tem Android Como está vendo aqui Está instalando o Windows Update Lembrando que ele é plug-play Sem nenhum Caralho que está lá Lembrando que Eu também não estou mostrando No meu computador Porque ele está dando pauta Tem que limpar ele Está muito sujo Olha só galera Enquanto o driver não está É Uma observação importante Não é muito importante Eu peguei um pininho de carregador Eu coloquei aqui dentro Da tecla E apertei Está fazendo barulhinho De teclado mecânico Olha só Ele não é mecânico Ele é só elevado Ou semi-mecânico Olha só a diferença O Wig ele não vai até o fundo Mas Tem um teclado mecânico Bem legal Gostei disso Deixa eu ver se funciona Aqui nessa tecla Funciona em todas Deixa eu ver Não Teclado já tem Teclado Teclado Não é vagabundo Tem Barejo de teclado mecânico As teclas São bem normais Para ser sincero Mas O custo bem Aqui isso é bem bom Agora eu vou mostrar O teclado em funcionamento Como vocês podem estar vendo A tecla Funcionando E veja o que eu faço Do esqueminha Do lado Olha só Fica mecânico mesmo Isso funciona Com um teclado alto Assim Vocês podem estar vendo Aqui as direcionais Também são bem rápidas Vou jogar um PVP Em algum jogo Não tem lerdeza É bom mesmo E é isso galera Espero que tenham gostado Taca uma bonita no like E uma tirada na inscrição Valeu Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau